Oi pessoal, hoje eu quero falar com vocês de um tema que é um tema meio polêmico, porque você precisa aprender o formal e o informal na língua japonesa. Para quem não sabe, a língua japonesa é formada por várias estruturas extremamente formais e outras estruturas extremamente informais. E quando a gente aprende japonês, nós estrangeiros estamos aprendendo japonês, a gente sempre começa em tudo que é curso, em tudo que é livro, geralmente se começa aprendendo qual das duas, o formal ou o informal. Geralmente você começa aprendendo o formal, porque tem aquela máxima, né? É melhor pecar pelo excesso, é melhor você ser formal demais do que formal de menos. Isso é verdade até certo ponto. Então, geralmente os materiais de língua japonesa costumam apresentar as estruturas formais primeiro. Costuma-se começar, digamos assim, pela sua apresentação. Muito prazer, meu nome é Mônica e de um jeito bastante informal. De modo que eu jamais ofenda a pessoa com quem eu estou falando com a minha falta de polidez. E isso faz com que a gente fique muito tempo, a gente que estuda japonês, fique muito tempo estudando as estruturas formais. A gente está estudando adjetivo, a gente vai estudar como se usa os adjetivos de modo formal. A gente vai estudar, a gente vai estudar, a gente vai aprendendo essas coisas todas. E quando a gente aprende o verbo, a gente aprende a forma masu primeiro. A gente vai e aprende... E depois, depois de um tempinho, a gente começa a descobrir que os verbos têm uma outra cara, que as coisas que a gente aprendeu antes, têm uma outra cara que a gente chama de futsukei. Se você tiver curiosidade sobre essa palavra, pode clicar nesse vídeo aqui, eu vou colocar marcado, que é o vídeo onde eu falo sobre essas questões de nome das coisas informais. O nome que é como é definido. Dá uma olhadinha depois. Mas você aprende essa forma e aí você aprende que, de repente, você pode transformar tudo que era macém em nai, aí então fica arimasen, fica nai, então okane ga arimasen, okane ga nai, atsuku arimasen, atsuku nai, essas coisas, né? Você vai descobrindo que você pode transformar isso aí. Aí, algumas pessoas ficam assim, ah, mas eu prefiro falar só formal, eu vou falar só formal, eu não preciso aprender esse outro jeito de falar. Eu prefiro ser educado com todo mundo, eu não preciso falar informal com as pessoas. Cara, isso é um erro, isso é um erro terrível que você comete. E tem dois motivos pra isso. No vídeo que eu falei sobre a definição do informal, eu falei um pouco a respeito disso, acredito, mas, primeiramente, você vai precisar aprender como se coloca, digamos assim, o verbo no informal, porque você vai usar esse verbo dessa forma informal, que de algum modo seria informal, dentro de estruturas formais. Então, você vai precisar, querendo ou não, aprender esses modos diferentes de se usar o verbo, que seria informal. Por exemplo, se eu falo tabemacé, que é não como, na negativa, é formal. E informal seria tabenai, certo? Aí você pode falar, ah, mas eu não vou falar tabenai, eu só vou falar tabemacé, eu não preciso aprender tabenai. Só que, tem estruturas, por exemplo, na kerebanaranai, que na kerebanaranai é uma estrutura que indica que você precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, zembu tabenakerebanaranai, você precisa comer tudo. E pra você conseguir encaixar o verbo tabero no na kerebanaranai, você precisa usar tabenai. Tem que usar tabenai, você vai ser obrigado. Fica tabena, corto i, kerebanaranai. Tabena kerebanaranai. Então, você precisa aprender essa forma, mesmo que você não vá usar a forma informal. Por que eu estou fazendo aspas toda hora? Porque essa forma, ela não é apenas uma forma informal, ela é uma forma básica, é a forma mais básica da palavra, que você colocando ela numa estrutura formal, ela fica formal. Por exemplo, zembu tabena kerebanaranai masen. Você precisa comer tudo. Na kerebanaranai masen. Nariman sem é formal. Logo, essa é uma frase formal, é uma estrutura formal. O outro motivo pelo qual você precisa aprender a falar informal também, é porque se você ficar falando formal com todo mundo, com absolutamente todo mundo, você periga a ser o chato do grupo. Se você quer ter uma vida em sociedade no Japão, você precisa saber falar com os japoneses em todos os níveis. Porque quando você trata uma pessoa com formalidade, você não apenas quer o bem dela. Isso é engraçado, mas é verdade. É engraçado porque é verdade. Você não apenas quer o bem da pessoa. A formalidade, ela também tem uma função de afastar, distanciar. Porque você só é informal, você só usa palavras mais informais com pessoas que você é mais chegada. Da mesma forma, você usa palavras mais formais, mais de respeito. Não, não apenas, não apenas é para você mostrar o seu respeito com a outra pessoa, mas para distanciar. Você mostra a sua distância da pessoa. Nós não somos chegados, nós não somos próximos. É isso que você diz também, quando você usa palavras formais. Então, se você ficar falando formal com todo mundo, se você vive no Japão, ou se você espera se relacionar com o japonês em um nível de igual para igual, fazer amigos, você precisa aprender a falar informal. Você precisa aprender a falar informal também. Você tem que conseguir falar formal e informal, dependendo do caso. Você não pode falar apenas um, nem outro. Você não pode falar só formal. Você não pode falar só informal. Porque você vai conhecer uma gama de pessoas, diversas pessoas. Você vai conhecer pessoas que são mais velhas que você, que você precisa ter um tratamento um pouco mais formal. Aí você está num grupo de amigos, ninguém fala maço disso. Se você falar maço disso, você está quebrando, você está cortando a onda da galera, sabe? Você vai ficar quebrando o ritmo das coisas, se você ficar falando formalzinho, se tudo certinho, bonitinho toda hora. Então, uma grande dica é você, se você está num grupo de amigos, pessoas que não estão numa posição hierárquica superior à sua, você deve observar como eles falam. Você deve tentar ver. Como será que essa pessoa se comunica? Eu acho que eu devo me comunicar parecido. Para você estar no mesmo nível que aquelas pessoas. Se você está num ambiente que você precisa ser formal, seja formal. Se você está num ambiente que não há necessidade de formalidade, e você está vendo todo mundo sendo informal, seja informal. Mas você tem que saber ler. Você tem que saber entender. Por quê? Porque quando tem alguém hierarquicamente superior a você, a pessoa pode falar informal com você, mas você não pode falar informal com a pessoa. Você precisa falar formal. Mesmo que a pessoa fale informal com você, tá? Isso é muito importante. Por exemplo, se o seu chefe fala Ohayo, você não fala Ohayo para o seu chefe. Você fala Ohayo Gozaimasu. Olha o Gozaimasu aí. Você não fala Ohayo, Ohayo, Ohayo chefe. Não. É Ohayo Gozaimasu. Tá? Porque o seu chefe, ele está acima, então ele pode ser informal com você. Seria estranho se ele fosse formal com você. Algumas pessoas são mais formais que outras. Então, se o seu chefe algum dia fala Ohayo Gozaimasu, tudo bem. Se ele for uma pessoa mais formal, mas ele não vai usar formalidade completa. Não é uma coisa natural. As pessoas de cima falam de um jeito um pouco mais confortável com quem está abaixo. E as pessoas de baixo não podem se dar o luxo de usar essa linguagem confortável com as pessoas de cima. Isso é muito importante. Por isso, não venha me dizer... Eu ouvi isso essa semana. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo. Não venha me dizer que você vai falar só formal com as pessoas. Não faça isso, não. Não faça isso. Nem diga que você vai falar só informal. Você tem que ter um equilíbrio. Por isso, aprenda as duas formas. Ok? É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixem o seu like, a sua opinião aqui nos comentários. Se você ainda não segue o canal, siga o canal. E agora nós temos aqui o clube dos canais. Se você clicar aqui no botão que tem embaixo do vídeo seja membro, você pode ser um membro aqui do clube dos canais. Eu falo japonês. E você pode até escolher o vídeo que eu vou fazer. Você pode escolher o tema aqui. Tem três níveis. Se você entra no primeiro nível, o seu nome é mencionado aqui no vídeo, no final do vídeo. Aparece aqui escrito. No segundo nível, você pode escolher um tema de vídeo. No terceiro nível, você tem direito a acessar algumas aulas do clube Nihongo Kakumei. Aliás, o clube Nihongo Kakumei também está com as inscrições abertas. Se você clicar aqui na descrição, você vai ver o link e você vai ver como você faz para entrar no Nihongo Kakumei. Beleza, pessoal? Eu vejo vocês, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!